Começa a partir de agora, Pronto Atendimento. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pronto Atendimento. Este programa aqui é feito para você, para responder as suas dúvidas, as suas angústias, os seus anseios. E hoje estamos aqui, depois desse feriadão gostoso, que todo mundo pôde descansar, trazendo mais um programa para você. E temos a grata honra de receber Farid. Seja muito bem-vindo, Farid, ao PA de hoje. Obrigado, Júlio. Obrigado, Núbia, pela presença de vocês. Uma alegria muito grande estar interagindo com os ouvintes e telespectadores. E também estamos com a Núbia. Seja bem-vinda, Núbia. Oi, Júlio. Uma honra para mim. Obrigada por estar com a gente. Para mim, eu aprendo muito com o Júlio. Então, a gente faz uma parceria legal aqui. Eu gosto quando você está no programa com a gente. Bem-vindos, amigos ouvintes. Muito obrigado. Para mim também é sempre um prazer sair daqui com a cabeça desse tamanho. Tanta coisa que eu aprendo também. E tenho certeza que você que está nos acompanhando também aprende. Então, para que a gente já possa entrar nessa corrente, nessa ligação com a espiritualidade, vamos acompanhar a Núbia e vai fazer uma prece para que a gente inicie o programa de hoje. Vamos lá, então. Vamos serenando os nossos corações. Respirando calma e profundamente. Sentindo o ar entrar nos nossos pulmões. Desacelerando as nossas mentes. Deixando de lado por uns instantes todas as nossas preocupações. Tudo aquilo que ainda insistimos em dizer que são problemas. Vamos nos conectar com o plano espiritual. Sentindo a presença do nosso mentor. Nos inspirando. Nos aconselhando. Tentando nos trazer todos os benefícios que precisamos. E que muitas vezes bloqueamos. Vamos nos unir em uma corrente de amor. Para que possamos ir até os lares dos nossos ouvintes. Levando a eles conforto espiritual. Relaxamento do corpo. Para que durante o nosso programa dessa tarde. Eles possam ser beneficiados. Para que eles possam ser beneficiados. Para que eles possam ser beneficiados. Com a visita de espíritos de luz. Que possam neste lar fazer morada. Pai eterno de amor e bondade. Faça dessa equipe um instrumento da tua vontade. Que possamos ser úteis aos que de nós se aproximarem. Que a paz do nosso divino mestre nos envolva e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja. E você pode participar do programa de hoje. Mandando a sua mensagem para nós. Através do WhatsApp. O número que você vai anotar aí é o 11996433827. Anote no seu celular. 11996433827. Envie a sua pergunta. A sua dúvida. Mesmo que ela seja simples. Que você acha que ela é muito básica. Nos envie. Porque certamente ela vai ajudar muitas pessoas. Que estão acompanhando o pronto atendimento de hoje. E você pode ligar também. Para o telefone 0800 979 5011. Ou 11 2457 5011. Então faça a sua ligação. Deixe aqui a sua participação no programa de hoje. Você que está nos acompanhando pelo YouTube. Ou que quer assistir o pronto atendimento de hoje. Pode entrar no YouTube. E digitar rbntvmm. Ali no campo de busca. E você vai encontrar o nosso canal de YouTube. Onde está sendo feita essa transmissão. Assim como no site da TV Mundo Maior. Que é o tvmundomaior.com.br. Então estamos aguardando a sua participação. Enquanto isso. Já vou trazer algumas perguntas que nos chegaram. Que vão dar o início deste programa de hoje. Fareide. A Nilza Rodrigues de Almeida. Através do YouTube. Ela nos pergunta o seguinte. Como melhorar a intuição? Nilza. Gratidão pela sua participação. Nilza. É muito comum as pessoas confundirem intuição com inspiração. Então a intuição é tudo aquilo que já está gravado na sua alma. Você já nasce com todo aquele aprendizado. Então quando você tem aquele aprendizado gravado na sua alma. Você vai agir o que? Instintivamente. Tudo que é intuição você age instintivamente. O que você pode melhorar a sua intuição? Através do aprendizado. Do estudo. Porque quando você vai aprendendo. Vai gravando na sua alma. E esse aprendizado jamais se perderá. Então o que vai acontecer? Mesmo que você deixe a roupagem física. Em outro vivenciamento. Você terá aquele aprendizado gravado na sua alma. Quando nós estamos no corpo físico. Essa intuição pode ser manifestada também através do que? Do nosso perispírito. Então a expansão, vamos dizer assim. Ela pode ser manifestada através do nosso perispírito. Então quando você age instintivamente. Você está agindo intuitivamente. Então a inspiração é quando os benfeitores nos ditam, nos passam. Então as pessoas confundem inspiração com intuição. Se você acompanhou a prece da Nubia, ela falou assim. Que os benfeitores nos inspiram. Então o que acontece? Está passando as informações dos benfeitores. Agora, já que ela falou essa mensagem. É porque intuitivamente ela tem esse aprendizado gravado na sua alma. Então ela externa automaticamente. E muito obrigado Nilza pela sua participação. Você nem sabe como é gratificante termos a sua participação e de outras pessoas. Por isso que o Júlio já passou o número dos telefones, do WhatsApp. Hoje nós estamos com o YouTube. Do YouTube também. Que é RBN barra TVMM. Para que você possa estar interagindo conosco. E a gente traz já uma mensagem. Que é daquele pessoal que a gente chama de família PA. Ai que legal. Pessoal que já nos acompanha há algum tempo. Essa é da Dinaura. Dinaura do Tucuruvi. Mandou aqui. Boa tarde Júlio, Nubia e Farid. Que linda prece. Como é bom estar mais uma sexta-feira com vocês. Estou aqui ligadinha. E aprendendo muito com vocês. Que Deus nos abençoe. Beijo na alma e no coração de vocês. Amém Dinaura. Que bacana. Obrigado Dinaura pela sua participação. Pode mandar dúvidas também viu. A família PA está liberada né. Para mandar dúvidas. Muito bem. A gente tem aqui uma mensagem também pelo YouTube. Que é da Aline Fleury. E ela diz o seguinte. Olha a pergunta dela que interessante. A espiritualidade é exclusiva de espíritas? Como se dá o exercício das diversas religiões no plano espiritual? É bem bacana a tua Aline que ela chama né. Aline, obrigada pela oportunidade da gente poder explicar isso. Não, de forma nenhuma a espiritualidade é privilégio dos espíritas, a mediunidade. O primeiro médium que a gente tem conhecimento já foi Moisés. Moisés recebeu a inspiração, como Farid acabou de explicar, de espíritos que lhe trouxeram os dez mandamentos. Jesus, dizem que é o maior médium que a humanidade já teve. Jesus não era espírita né. Jesus ainda não existiu espiritismo, mas ele exercitava a sua espiritualidade. E de certa forma ele nos ensinou como fazer. Por exemplo, Jesus impunha as mãos. Hoje em dia a gente tem a prática de reiki, de marecare, para nós espíritas o passe magnético. Então a espiritualidade, a mediunidade não é privilégio dos espíritas. Muitas vezes até eu recomendo a pessoa, por exemplo, ela é evangélica e começa a ver, ouvir, ter contato com a espiritualidade. Seria ótimo que ela frequentasse um centro espírita, mas se ela tem uma restrição a isso, ela vai conseguir lidar com isso dentro da religião dela. Ela consegue esse controle. Nós falamos disso um pouco mais abertamente do que as outras religiões, o que facilita. Mas ela consegue. Esses dias um aluno até comentou. Ah, eu estava passando mal, comecei a ver coisas, eu estava na rua. Falei, cara, entra numa igreja, qualquer igreja que você tiver, faça uma oração. Porque ali é um templo onde pessoas vão para orar. Então é um lugar, é tipo um piques, sabe? Um lugar onde você pode se sentir seguro. E como lida aí essas diferentes religiões no plano espiritual, continua o aprendizado de acordo com as convicções da pessoa. A verdade é uma só. Não existe a verdade espírita. Não, ela continua os estudos de acordo com o que ela já aprendeu e continua sempre. Aqui e no plano espiritual. É sempre a mesma verdade. Muito bem. A gente tem aqui mais uma participação que é da Simone Dias de Suzana. Mais uma da família Peadas. Mais uma. Ela manda aqui um boa tarde, queridos Farid, Júlio e Doce Núbia. Um lindo e abençoado final de semana. Beijos. Amém, querida. Muito obrigado pela sua mensagem, Simone. Nós recebemos também pelo WhatsApp, onde você pode mandar aí a sua mensagem, anotando o número 11996433827. Deixe a sua mensagem e mande a sua pergunta para o pronto atendimento de hoje. A gente recebeu aqui uma mensagem do Geraldo Cucharo. Cucharo, acho que é isso, né? Vila Ré. Itanhaém. 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 Alô, turma do pronto atendimento de sexta-feira. Uma boa tarde a todos. Eu pergunto, o espírito de uma língua japonesa pode se comunicar com um médium brasileiro que fala português, Farid? Pode, Geraldo. Obrigado pela participação. Pode sim. Isso acontece, muitas vezes, o espírito vai comunicar através do pensamento do médium. Então, o médium vai receber essa orientação e vai falar na língua dele. Excepcionalmente, pode acontecer em algumas situações que algum médium dá comunicações inconscientes falando em outras línguas. Mas um médium que está preparado ali para trabalhar em uma equipe mediúnica, normalmente ele recebe a mensagem dentro do seu linguajar. Porque aquele espírito está utilizando aquele médium que é o medianeiro para passar a mensagem. Então, a mensagem vai ser falada na língua daquele médium. E obrigado, Geraldo, pela sua participação. Tá bom? Tem até um nome complicado, né? Xenoglossia. Xenoglossia. A xenoglossia foi um termo utilizado em 1884. Não é um termo utilizado por Kardec. O Kardec, no livro dos médios, ele não utiliza o termo xenoglossia. Isso foi, se não me engano, pelo Richer. É, Charles Richer. É, em 1884, que ele utilizou o termo xenoglossia para pessoas que dão comunicações em outras línguas. É raro, né? É raro, mas acontece. Acontece. É, isso pode acontecer, sim. Obrigado aí pela sua participação. Aqui o Geraldo Cucharo, de Itanhaém. Por favor. Temos uma outra pergunta interessante, né? Hoje o PA está cheio de mediunidade. É, que bom. O pessoal está com dúvida na mediunidade. Então, há uma participação aqui da Diva Santana. Ela é de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. E ela diz o seguinte, boa tarde, por favor, peça um esclarecimento sobre o animismo. Obrigada. Ah, interessante. Eu gosto também de animismo, viu, Diva? Diva, eu não sei se você já sabe o que é animismo. Vamos falar para quem ainda não entendeu o que é animismo, né? Animismo vem de ânima, vem de alma. Quando eu dou uma comunicação e eu coloco a interferência da minha alma, né? Coloco a interferência do médium. Interferência, de que maneira eu estou falando? Cada médium tem um vocabulário, cada médium tem um conhecimento. Então, o espírito, ele vem para dar uma comunicação e, de repente, vamos supor que é o espírito de um médico e o médium não tem conhecimento sobre medicina. Então, ele explica da maneira dele, né? O médium vai explicar, vai passar o recado de acordo com o conhecimento que ele tem. Então, ele interferiu com o animismo. Alguns repudiam isso, acham que isso é muito maléfico para a comunicação. Mas, pensa bem, um médium que é capaz de fazer isso é um médium eficiente, porque ele é um médium consciente, né? Tem um médium inconsciente que, depois que dá a comunicação, ele não se lembra de nada o que aconteceu. E a gente está em uma era em que os médiums conscientes são mais eficientes, desde que eles sejam educados, educados no sentido de ter o controle da situação, desde que eles saibam o que estão fazendo, que eles sirvam de um bom instrumento para passar a mensagem do espírito. Perfeito, essa é uma dúvida muito comum, né? Que as pessoas têm. Eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, você que está assistindo, pelo site tvmundomaior.com.br, a Deise Manzano mandou aqui um boa tarde, seus lindos. Boa tarde, lindona. E ela falou aqui, Núbia, até quinta-feira. Oba! Gente, para quem não está sabendo, posso contar já ou é spoiler? Pode contar. Posso contar? Gente, a semana que vem, todas as equipes do PA farão revezamentos. A gente vai visitar outras equipes. Por exemplo, eu não estarei de sexta-feira. Em compensação, terei a honra de ser uma menina de quinta por um dia. Meu sonho! Vai ser um prazer. Vai, opa! Então, fique ligadinho que semana que vem o pronto atendimento está especial. Teremos essa troca aí de comunicadores. Vai ser muito bacana. A gente teve aqui uma participação também pelo YouTube do Daniel Rosa de Assis. E ele diz o seguinte... Família PA também. Ele faz uma pergunta aqui muito importante, principalmente para essa semana, né? Pelos acontecimentos que houveram. Nesta ocorrência que afetou o Mercatudo das Casas André Luiz, nos entristeceu. Se puder mostrar como os internautas podem ajudar, por favor, nos oriente para os recursos destinados às obras das Casas André Luiz. Um abraço fraterno. Júlio, Núbia e Farid. Ele é de Goiânia, Goiás. Daniel, Daniel. Daniel, obrigado pela sua participação e pela sua preocupação também. A gente teve esse incêndio, né? Na terça-feira, em uma das lojas do Mercatudo. E a orientação que nós estamos passando para todas as pessoas, baseado naquilo que as próprias Casas André Luiz nos orientam, é o seguinte... Quem quiser fazer doações de móveis, de objetos, de roupas, todas as doações que vão para o Mercatudo, pode ligar no telefone 11-2457-70-00. Você pode ligar lá e aí agendar essa retirada dos itens ou pode levar em uma das lojas do Mercatudo. Caso você queira fazer a sua contribuição de outra maneira, nós indicamos o site casasandréluiz.org.br. Ali você vai ver uma série de alternativas, de opções para você colaborar com as Casas André Luiz. Então, muito obrigado pela sua participação, para a gente poder trazer à tona esse assunto que é tão importante, né? Desse acontecimento. Com certeza. Temos aqui uma participação também pelo YouTube, que é da Gleice, a Gleice Santos. Boa tarde. Eu tenho dúvidas sobre a abdução de pessoas. Será que isso realmente acontece ou é uma ilusão criada por espíritos mais inteligentes e menos evoluídos moralmente? Olha, Gleice, obrigado pela sua participação. Eu, particularmente, não tenho conhecimento da ufologia. Inclusive, a Rádio Boa 9, TV Mundo Maior, tem um programa ao sábado, né? É o Fenômeno UFO. Fenômeno UFO. Então, eu, particularmente, não acredito em abdução. Porém, existe um grande colega, as espíritas, que acreditam nessa situação. O que mais acontece, muitas vezes, é que o indivíduo está num processo obsessivo de tal monta que, às vezes, ele se coloca como foi abduzido. Isso acontece mesmo. Principalmente, aqueles indivíduos que entram num processo de subjugação, na fase mais adiantada da obsessão, ele pode começar a relatar fatos de que foi abduzido. Mas, de certa forma, eu, particularmente, Walter Farid e Júlio, não sou muito afeito a acreditar nessa situação, não. De qualquer forma, Gleice, tem um programa que você pode estar acompanhando ou até enviando perguntas específicas. E gratidão pela sua participação, Gleice. Muito obrigado, Gleice, pela sua participação. Você que está aí nos acompanhando pode mandar sua mensagem também. Mande para o nosso WhatsApp. O WhatsApp hoje é um meio muito fácil, né, da gente se comunicar. Então, você pode adicionar o número 11996433827. Se quiser ligar também, você pode ligar para o 0800-979-5011 e fazer a sua participação aqui no Pronto Atendimento, mandar a sua dúvida, a sua pergunta, ou o seu abraço também, como a família PA gosta muito de fazer, né. Eu fico pensando como vai ser essa família PA semana que vem, né. Nossa, vai ser gostoso. Com todas essas trocas. Vai ser gostoso. Interação de partes. Vai ser interessante, né. A gente tem aqui mais participações, que são participações pelo YouTube. A Cris Helfstein. Espero que eu tenha falado aqui o nome dela direito. Cris Helfstein. Como manter a vibração elevada em tempos tão difíceis? Existem famílias passando por privação do básico para a sobrevivência e que se mantém firmes apenas por sua fé. Como não fraquejar e permitir baixar a frequência energética, dando, assim, condições para as forças negativas agirem. Cris, a gente vai começar tirando do vocabulário tempos difíceis. Não estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos de justiça, tempo de oportunidade. Sabe por que a gente espírita somos reencarnacionistas? Sabemos que expiação e provas todos nós passamos. Ah, nossa, Núbia, que falta de sensibilidade com o próximo, como ela falou, que está passando fome. Não é isso, Cris. Pensa como oportunidade. A dificuldade que essas pessoas estão passando significa a oportunidade de crescimento, de aprendizado, os refugiados. A gente não está aqui para julgar ninguém, né, Cris? Mas o que será que essas pessoas fizeram lá no passado? Será que elas não expulsaram outras pessoas das suas terras? Será que elas não têm que aprender a lidar com essa situação difícil? E outra coisa, tempos difíceis. Não tempos fáceis, né? Você relatou pessoas que passam fome. Pelo jeito, você não passa fome. Que bom, Cris. É tua oportunidade de auxílio, tua oportunidade de trabalho. É o teu chamamento para a ação. Você pode ajudar essas pessoas. Ah, mas um quilo de feijão não vai fazer diferença. Por que você não promove uma campanha para ajudar essas pessoas? Já que é uma situação que está te incomodando tanto. Por que a gente não precisa aprender a lição através do sofrimento? Você pode aprender através do amor. Você está demonstrando amor fraterno por essas pessoas. Parta para a ação. Primeira coisa, tira do vocabulário. Tempos difíceis, tempos violentos. Não é, não. É a tua visão que está... Estão te dizendo isso? Não acredita, Cris. Senão a gente entra nessa... Senão a gente entra e cai, né? É uma armadilha isso aí. Exatamente. A gente recebeu aqui a participação pelo WhatsApp da Renata Rabelo, de Mojita Azul. Ah, família. Mais uma da família PA. Bom estar com vocês, amigos de sexta. Núbia, meu pai falava mesmo que as igrejas, elas têm um solo sagrado. Sempre gosto de visitar igrejas de cidades que eu conheço. É uma paz. Parece que o tumulto do mundo ficou bem distante. Beijos no coração. Obrigada pela participação, Renata. E uma pergunta aqui da Ana Lívia Costa, que é a seguinte. Eu gostaria de saber se todos os desencarnados são obrigados, ou se é obrigatório, passar pelo umbral. Ou você pode querer não passar pelo umbral. Ana Lívia Costa. Gratidão pela sua participação, Ana. Na realidade, nós vamos passar por um processo chamado erraticidade. A erraticidade é todo aquele espírito que enquanto necessitarmos do processo encarnatório, nós vamos estar passando sucessivamente pelo processo encarnatório até atingirmos o grau de não precisar mais estarmos no processo da erraticidade. Na realidade, esse umbral foi um termo criado. O Kardec não utiliza o termo umbral no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, Céu e Inferno. Ele não utiliza o termo umbral. Esse termo umbral foi criado na série André Luiz. Aliás, não queremos desqualificar a série André Luiz, que é muito boa, eu mesmo curto bastante e já li as obras de André Luiz. Porém, o chamado umbral é muito uma situação que nós mesmos criamos. Ou seja, o umbral, o chamado céu, o paraíso, é muito relativo. Aquele umbral é um período de adaptação, que aquele espírito ainda passa por um processo de tentativa de compreensão daquele processo. Vide no livro Nosso Lar e no filme Nosso Lar, André Luiz esteve oito anos escondendo e se desesperado, tentando compreender que ele havia desencarnado, porque ele tinha sido o quê? Um suicida indireto. Então, até que ele teve o amparo daquelas pessoas que faziam preces por ele, em agradecimento daqueles atendimentos que ele fez gratuitamente, ele estava amparado. E daí ele teve a compreensão. No momento que ele teve a compreensão que era um espírito na erraticidade, ele foi acolhido no plano espiritual e confortado. Então, esse fato de, como fala aí, de umbral, é uma terminologia criada pela gente. Nós podemos estar num umbral ou no paraíso, dependendo da nossa consciência e do nosso entendimento. Entendeu? Então, os sofrimentos, eles existem, não foi colocado por acaso, para que nós possamos superá-los e evoluirmos. Continuando aqui as nossas participações pelo WhatsApp, recebemos a mensagem da Marlene de Uberlândia. Família Marlene. Também está fazendo parte aqui. Ela disse, boa tarde, queridos amigos. Eu não sabia do incêndio. Deus ilumina a todos. Obrigado, Marlene, pelas suas vibrações. E também tem a Rosana Giatti, que é do Jardim Sapopemba. Olha como essa questão de família pega, né? Ela diz o seguinte, boa tarde, apesar de não participar constantemente, pois estou no trabalho, também faço parte da família PA. Sempre ligadinho em vocês. Ai, que bom. Obrigada. A Rosana participando aqui com a gente, com certeza faz parte. E se você que está nos acompanhando faz parte também, manda aqui para a gente a sua mensagem. Pode até colocar a hashtag, né? Família PA. Opa, vamos lançar a hashtag Família PA. E uma sugestão para a Rosana, que possa, se estiver assistindo pelo YouTube, possa compartilhar também. Sem dúvida. Assim vai compartilhando e outras pessoas vão interagindo e fazendo parte da família PA. E trazendo mais dúvidas aqui, que chegam até você, os esclarecimentos. A Yara Salles mandou aqui uma pergunta interessante. É possível uma pessoa estar condenada à solidão afetiva? Não, de forma nenhuma. A não ser que ela se condene, né? Porque a gente já combinou que Deus não castiga, né? Sem dúvida nenhuma, não existe essa possibilidade de uma pessoa estar condenada. O que existe são oportunidades de você lidar com situações difíceis. Vou te dar um exemplo. Se você se considera, sou sozinha, nenhum relacionamento dá certo. Será que você não está indo pelo lado errado? Será que você já se ama? Porque você só é capaz de receber amor de outra pessoa? Se você se ama, se você se cuida, se você tem zelo por quem você é. E isso inclui tudo, tá? Inclui zelo pelo teu corpo físico. Ah, mas espírita não liga pra matéria. Só que eu moro, o meu espírito mora neste corpo. Eu quero que seja um corpo em bom estado, né? Que seja um corpo saudável. Será que você já se ama? Será que você consegue perceber a diferença de que ter um relacionamento qualquer? Isso não importa. Você precisa ter um relacionamento de qualidade. Então, não se apegue. Não atraia essa energia pra você. Que você está condenada, que será sempre assim. Não, a gente vai ser sempre do jeito que a gente programou o que fosse. Talvez você já tenha aprendido a lição de conviver só com você. Talvez ainda não. Pensa nisso. Pensa se você não tem que se amar primeiro. Muito bem. Obrigado pela sua participação. A gente recebeu aqui também pelo WhatsApp a mensagem do Adriano Ferreira, que ele é de Ipua, Estado de São Paulo. E ele pergunta o seguinte. Podemos assim, de primeiro contato, identificar uma pessoa que convivemos em outras vidas? Pois eu tive um contato tão intenso com uma moça que parece que a conhecia há tempos. Obrigado. Adriano, obrigado pela participação. Existe o chamado, no próprio livro dos espíritos, fala assim, os espíritos afins. Sabe aqueles espíritos que estão convivendo naquele mesmo momento, que nós olhamos e achamos que nós tivemos algum vivenciamento em comum, achamos que conhecemos e tal é a ligação. Isso acontece, sim. Geralmente, são convivências em comum que nós tivemos em alguns dos momentos. Existem tantas possibilidades de reencarnações que uma hora ou outra, eu que estou na frente da Núbia ou na frente do Júlio, posso ter vivido em outras épocas um vivenciamento comum. É mais comum, quando tem uma ligação muito forte, que esses espíritos teve um convivenciamento mais ligado, às vezes, ao próprio seio familiar, em outros vivenciamentos. Mas será que a gente pode se enganar em relação a isso? Pode se enganar, pode se enganar, sim, isso pode acontecer. Mas, de uma certa maneira, é aquilo que nós respondemos em uma das primeiras perguntas, é o fato intuitivo. Então, o que está no intuitivo, intuitivamente, ele vai ter aquela sensação que está gravada na sua alma de que aquele espírito ali teve um convivenciamento comum. Entendi. É que, às vezes, a gente conhece uma pessoa e a gente gosta dela, desta encarnação. Desta encarnação. Mas você me explicou bem, eu tenho a intuição de que eu já conheci. E essa encarnação, se você tem um convivenciamento, mesmo sendo a primeira vez nesse momento, em outros processos reencarnatórios, você vai ter aquele lampejo de lembrança, intuitivamente. Perfeito. Tá bom? A gente tem aqui uma outra participação, que é da Jaqueline. E a pergunta é o seguinte, eu gostaria de saber mais sobre a adoção de crianças na visão espírita. Por que muitas mães largam seus filhos por aí? Triste, né? É triste, mas é o que elas sabem. A gente tem que entender que cada pessoa... Não é uma página em branco. Quando você reencarna, você não é uma página em branco. Você traz uma história que está ali gravada no seu ser, né? Então, essas mães, qual a visão que a gente tem? Nossa, que monstro, né? Mas a gente vai ter que compreender que elas estão em um estágio evolutivo, que elas ainda não compreenderam a gravidade do erro que elas estão cometendo, do compromisso que elas estão assumindo, porque elas terão que pagar. Pagar não é bem a palavra. Elas terão que aprender a dor da perda, né? E daí, as mães que adotam. Poxa, já estão em um estágio à frente, né? Já compreenderam que os filhos não nascem somente da barriga da mãe, nascem do coração dos pais, não é? É nem só da mãe. Filhos nascem do coração e não de um cordão umbilical material, né? Então, é muito bacana. O Farid, ele está fazendo sinal aqui, porque ele tem um filho adotivo. Ele tem um filho adotivo que nasceu do coração, né? Na realidade, eu tenho um filho adotivo e um agregado. Ou seja, são dois. Um adotivo, porque tem documentalmente, juridicamente, está ok. E o outro não teve a documentação, mas ele faz parte... É filho. É filho, né? É filho do coração. É filho do coração. A Núria estava falando assim, eu estava até me emocionando. Muito forte. Que bacana. Isso é um assunto super importante de ser tratado. É, e ela pergunta na visão espírita. Não estou falando na visão cristã, na visão de quem já compreendeu que a vida não começou nessa encarnação. Essa vida já veio com uma história e essa história continuará. Então, é uma visão cristã, não é, espírita? Muito bem. Continuando as participações pelo nosso canal de WhatsApp, que você pode mandar. Ainda dá tempo de mandar a sua dúvida para o número 11-996-433827. A gente tem a participação da Neuza Alves, que é de São Paulo. E ela diz o seguinte. Boa tarde a todos. Parabéns pelo programa. Ando muito desanimada, deprimida, sem perspectiva na vida. Estou entrando em contato, mas para ouvir umas palavras de conforto. Obrigado a todos e um abraço. Neuza, você já deu a iniciativa. Você mandou a mensagem para nós. Olha que gratidão. Neuza, muitas vezes na vida nós achamos que as coisas estão todas perdidas. Mas nós só chegamos no local que nós pretendemos chegar se nós dermos o primeiro passo. Muitas das vezes nós estamos sentindo cansado, isolado, se auto excluindo. E vale a pena também, Neuza, fazer uma reflexão, verificar, talvez procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda médica. Porque muitas vezes existem certas doenças que são chamadas doenças da alma, que nos entristece e que vale a pena nós procurarmos. Fazer uma avaliação clínica para ver se a parte anatômica, fisiológica, se está tudo equilibrado, a parte hormonal e também a parte psicológica. Então vamos pensar nisso. Existem hoje várias maneiras de ter terapias para que possa estar saindo dessa situação. Porque quando nós estamos, às vezes, com alguma alteração hormonal, isso leva a nos dar uma certa moleza, uma certa falta de vontade. Precisamos ver, passar num endocrinologista, fazer uma parte hormonal ou mesmo num terapeuta. Tá bom, Neuza? E não desmureça, não. Quando você não tiver algum trabalho, alguma coisa para fazer, procura uma casa espírita, vai assistir uma palestra, passar no atendimento fraterno. Fica com a gente. Fica com a gente aqui. Propaga o programa para outras colegas e vamos interagindo aí. Tá bom? E se você não ficou satisfeita com o que nós falamos aqui, agora, neste momento, manda de novo. Aqui tem o pronto atendimento, é de segunda a sexta. Às vezes, a minha maneira que eu passei não foi convincente para você. Manda de novo e vamos trabalhar para que você possa ter essa melhoria e rápido. Tá bom, Neuza? Muito bem, obrigado pela participação, Neuza. Boas vibrações para você e para que você possa seguir adiante na sua vida com cada vez mais alegria. A gente tem aqui a mensagem da Daniela Silva e ela pergunta o seguinte. Existem alguns centros espíritas que fazem sessões de apometria. Eu gostaria de saber se este procedimento é aceito no espiritismo. Depende do que você chama de espiritismo. No centro em que eu frequento, a gente professa o só Kardec puro, né? Então, lá não temos apometria. Tá errado procurar algum outro centro que tenha apometria? Se for da tua vontade, é teu livre-arbítrio, não tem problema, não. Mas eu nem saberia te dizer sobre apometria, porque a gente não estuda apometria, não. Você, Júlio, o que você acha de apometria? Eu sigo na mesma linha que você também. Kardec puro. É, a gente não encontra explicações trazidas por Kardec sobre isso. Como isso não passa pelo controle dos espíritos, então a gente tem uma restrição de olhar, de observar, mas não trazer isso pra dentro da carne espírita. É, não pode. Não, não é isso que a gente tá dizendo, né? Se a pessoa se sente à vontade, se a pessoa se sente bem nessa prática, eu acho que se você não tá fazendo mal a ninguém, não existe mal. Até porque o espiritismo não diz o que pode ou não pode, né? Não, de forma nenhuma. A gente tem aqui a participação, essa é uma participação anônima, que vem de Minas Gerais, só a sigla M, que é a seguinte. O que fazer como espírita que já o sou e estando em dificuldades de passar pelas provas e expiações desde 2014 e não obtendo a ajuda que eu tanto já solicitei, implorei, a casa que eu frequento desde 2008 e outras organizações espíritas e ninguém, ninguém pode se prontificar a me ajudar. Confesso que está difícil separar Deus e os espíritos de luz dos homens encarnados e ditos espíritas, que podem e sei que podem, mas não me ajudam no que tanto pedir. Como lidar com essa situação, Farid? Em mim, então, ela facilitou, provavelmente é a Maria, né? Pode ser Maria. Maria, nós vamos dizer o seguinte, hoje, nós que estamos encarnados, vivenciando esse processo, os homens, nós ainda somos seres imperfeitos. Se você olhar lá na escala espírita, nós observamos que nós, para já atingirmos o grau de espíritos puros, que é a primeira ordem, a primeira classe, nós temos que atingir, leva milhares e milhares de anos, até bilhões de anos. Então, nós, seres imperfeitos, embora estejamos numa casa espírita, mas nós não somos santos, não somos puros, como diz, como a Igreja Católica diria, não somos santos. Porém, às vezes você pode deixar de procurar essa ajuda em outros colegas e procurar fazer uma introspecção. O que é isso? Procurar o que está no seu coração. Você me fez lembrar um paciente que foi procurar ajudar um médico, e ele disse que tinha todos os problemas da vida, que a vida dele estava acabada. E o médico disse para ele, você não tem nenhum mal físico, o seu mal é o mal espiritual. Você procura viajar pelo campo, procura andar por cidades que você nunca foi, respirar o ar puro da manhã, e se você não tiver o que fazer, procure o circo. À noite você vai encontrar um palhaço, que é o palhaço Cafuso, que tanta gargalhada do povo arranca. E o paciente disse, doutor, o palhaço sou eu. Entendeu? Então, o que acontece? O médico receitou para ele o que ele tinha dentro dele. Então, Maria, se você tem dentro de você aquilo que é o amor ao próximo, se você não tiver nenhum bem material, doe amor ao próximo. Tem muitas pessoas querendo um abraço, uma palavra de conforto, um bom dia com sorrisos nos lábios. Então, vá em direção a essas pessoas. Procure e verifique se todo o segredo das suas necessidades não está dentro de você, gravado na sua alma. E obrigado pela sua participação. E que Deus te conforte. Tá bom, Maria? Muito obrigado pela sua participação. Chegando quase ao final do nosso programa, ainda está tempo de mais uma pergunta. E é a seguinte, essa pergunta é da Nissinha Dias. E ela diz o seguinte, eu gostaria de saber o que o Espiritismo pensa sobre os videntes que preveem o futuro e cobram por isso. É certo o que eles fazem, já que muitas vezes eles acertam e outras não? E é certo procurar saber o que o futuro nos reserva? E sim, essa é uma pergunta que precisaria de cinco minutos para te responder. Vou dar um resumão aqui. É certo eles cobrarem? Eles têm um livre-arbítrio. Se você for a um centro espírita, jamais será cobrado pela mediunidade. Esses espíritos são assessorados, esses médiuns são assessorados por espíritos? Sim. Só que qual é o tipo de espíritos que assessoram esses videntes que cobram pelo serviço? Farid citou a escala espíritas. São espíritos levianos, pseudo-sábios. São espíritos que estão ali mais de leviandade, sabe? Eles não são espíritos sérios de verdade. Mas os videntes muitas vezes são assessorados, sim, por espíritos. E daí vai do livre-arbítrio. Quem que você quer procurar? Um centro espírita que não cobre e trabalha com espíritos de luz? Ou um vidente que vai te cobrar? Ele certamente te dirá coisas que te farão sentido, mas o preço não será só financeiro. Eu acho que você entendeu o que eu estou querendo dizer. Obrigado pela participação, Nissinha. E muito obrigado a todos vocês que participaram no programa de hoje. Obrigado, Farid. Obrigado, Júlio. Obrigado, Núbia. Obrigado, telespectadores e ouvintes. Uma alegria muito grande estar aqui. E muito obrigado, Núbia, por essa participação. Gratidão. Eu que agradeço. E que a paz do nosso divino mestre nos envolva. E que Deus nos abençoe. Na semana que vem tem pronto atendimento especial com a participação dos comunicadores indo para outros dias, fazendo visitas entre as equipes do pronto atendimento. Então, nós esperamos você e as suas perguntas a partir de segunda-feira, às 17 horas. Tenham todos um ótimo final de semana. E fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho